Olá meus amores aqui do canal, hoje eu vim fazer uma maquiagem aqui em Isabelle, na verdade a gente fez uma parceria, lojinha da Joy, um salão Labelle e Isabelle vai ser daqui totalmente transformada, minha sobrinha, a gente vai fazer maquiagem com Nina e vamos também usar outros produtinhos também da Eudora e no final nossa diva Amanda vai fazer o cabelo dela, ela vai ficar maravilhosa, então se você quiser conferir tudo fica ligada até o final Vamos lá então começar aqui a maquiagem de Isabelle e primeiro eu vou começar usando um 10.1 da Eudora Gente, esse 10.1 é incrível, tá? Ele hidrata a pele, ele contém protetor solar, ele é muito bom Então eu vou começar hidratando Eu vou espalhar com a mão mesmo porque eu gosto, pra sentir a textura da pele dela E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixe seu like, compartilha, isso ajuda muito no crescimento do canal, tá? Então você vai acompanhar aqui o videozinho sobre maquiagem, sobre dicas de beleza, tá? Qual é? Enfim, você com certeza vai amar o nosso canal Gente, vamos lá pro passo 2, agora a gente vai usar em Isabelle o nosso primer da Skin Perfect E a textura dele, gente, é como se fosse um gel, tá? Ele não é em creme, a gente vai usar pra tampar os poros E também finalizar a hidratação dessa pele E aí eu vou usar aqui nas zonas que eu acho que ela tem mais poros abertos E vou espalhar pras outras áreas E a textura, né? É tipo um veludo, tá sentindo, Isabelle? A pele fica igual um pêssego É, textura maravilhosa Fica leve de você a pele Então esse aqui é o acabamento do Prime Eudora, tá? Skin Perfect Agora eu vou passar a base aqui em Isabelle E a base que eu escolhi pra Isabelle foi a base Skin Perfect de longa duração Que é uma base também Eudora de cobertura de média pra alta, tá? E a cor de Isabelle é a beige médio 2 Então eu vou tá passando aqui com ela E o pincel que eu escolhi vai ser o Língua de Gato Porque ele garante uma cobertura maior do que o Kabuki, tá? Vou passar aqui na pele dela com o Língua de Gato Essa base também, ela aceita É, cobertura, tá? Outras coberturas Você pode tá passando ela e de repente É, vir com mais uma demão de base Pra garantir uma cobertura maior Vem com a espuminha também Eudora Pra fazer um acabamento assim Hoje Isabelle só vai usar Eudora A gente vai levar pro pescoço Quero um pescoço igualado com a parte de cima Orelha também, tá, gente? Pode passar na orelha E essa é a cobertura fantástica que a base garante A gente vai usar em Isabelle Nosso corretivo da linha Glam Que é a linha super top da Eudora E aí eu vou fazer aqui, gente Uns pontinhos de iluminação em Isabelle Agora detalhe, tá, desse corretivo Você tem que colocar e você tem que logo espalhar É, porque senão você vai ter dificuldade na hora de fazer o espumado Ou vai ficar muito igual ao pão da pele? Não A gente vai iluminar aqui, vai fazer esses pontos de iluminação É onde eu quero mostrar no rosto de Isabelle Eu vou iluminar aqui Vou iluminar no queixo dela Pra trazer isso tudo aqui pra frente E aí E aí Ó, como a gente tem que espalhar rapidamente, tá Por ele ter uma textura líquida Ele adere muito bem na pele Então você espalha rapidinho E a gente vai fazer agora uma iluminação no nariz dela Pra gente trazer uma afinação nesse nariz dela aqui Esse foi o corretivo, tá Da linha Glam Eudora Agora eu vou usar em Isabelle O pó da Eudora Soul, tá É um pó que ele dá uma Ele é bem fininho Então dá uma excelente cobertura Fecha os olhos, Isabelle Olha como ele é fininho Ele parece até De tão aveludado Parece até um Um pó solto Você vai barrendo E esse é o resultado Gente, agora eu vou fazer um contorno aqui em Isabelle E eu vou usar uma base Que é a Beige Escuro Tá É uma base Praticamente pra pele negra Vou botar um pouquinho aqui só Eu vou fazer uns contornos nela aqui Deixando espaço de dois dedinhos E eu gosto de usar esse tipo de contorno em base Porque a base Ela não dá tom amarronzado Ela dá um tom alaranjado Olha como fica bonito Com a base E é mais fácil De espalhar também Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho Deixa eu botar um pouquinho A gente vai espalhar um pouco Nós vamos também passar um contorno em pó Sempre trazendo até aqui Tá Olha esse nariz super mega Já é fino Mais fino ainda ficou Vou fazer mais um contorno Narizinho É E eu não vou fazer contorno embaixo de Isabelle Porque Isabelle já tem essa parte bem fina E eu não quero afinar mais Então eu não vou fazer contorno na parte de baixo Apenas nessa parte Até o narizinho vai ficar com inveja Vai Agora gente A gente vai selar isso aqui Que vai ser a segunda parte do contorno E a gente vai selar e vai ficar perfeito E eu vou selar aqui com o nosso maravilhoso contorno Eudora Da linha Blanc também A gente vai usar esse bronzer aqui A gente vai trazer aqui e vai esfumar para cá A gente vai trazer bem daqui e só esfumar Para iluminar bem A gente vai fazer uma marcação de contorno A gente vai trazer aqui e vai esfumar para cá Sempre fazendo a raiz do cabelo Sempre com a Eudora E se você quiser comprar comigo Você vai poder comprar comigo E eu vou deixar na descrição desse vídeo Os meus contatos Vou deixar o contato também do salão aqui Labelle Para que você possa também agendar O seu dia de beleza Olha como a pele de Isabelle já ficou bem mais iluminada Bem mais contornada Tá bom? Vamos fazer agora a sobrancelha E a gente vai usar a paleta da Nina E ela assim, é uma paleta coringa Para você ter em qualquer momento da sua vida Porque você pode fazer sua sobrancelha Você tem sombras opacas Já com mais luminosidade E eu vou usar essa sombra aqui Que é essa sombra marrom Para fazer a sobrancelha de Isabelle Sempre vou começar do meio Por quê? Para que essa parte aqui não pareça muito forte, tá? Trazendo para cá, esfumando para cá Pronto 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 A sobrancelha de Isabelle Eu vou deixar assim, né? Mais clarinha Porque ela já tem a sobrancelha dela mais grossinha Então não vou deixar muito grossa, não Agora eu vou usar essa sombra aqui Da Nina Esse rosa lindo E vou começar a fazer um espumado aqui nos olhos de Isabelle A gente vai fazer todo o contorno do olhar Pegando sempre daqui E trazendo para cá E trazendo para cá Olha que sombra linda Está espetacular A gente não pode chegar Tem que sempre deixar um espacinho Eu não posso chegar até a sobrancelha Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Depois isso aqui a gente vai estar corrigindo também Vou passar agora essa Vou passar agora essa aqui Vou passar essa e depois vou passar essa marrom aqui no cantinho Ela tem um brilho Vocês vão ver o brilho que essa sombra tem Puxa os olhos, Isabelle Tchau 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 Bate aqui um pouquinho para não. Vamos fazer aqui agora. Pode deixar. Essa paleta aqui gente é incrível. A pigmentação dela é maravilhosa. É um reveião agora Natal. É um reveião que está chegando. Incrível realmente. Para Réveillon, para Natal. Para você ir em uma festa. Qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Você pode estar usando essa paleta. Vamos de novo com essa aqui. Fecha os olhos. Vamos marcar bem essa iluminação aqui. Agora a gente já vai passar máscara de cílios. Mas o resultado dessa paleta é incrível. Vocês estão vendo aqui. Tempo. Tempo. Vamos esfumar um pouquinho esse cantinho aqui. Desse próprio delineado. E aqui também. A gente vai colocar os cílios também. Que vai dar o clã dessa maquiagem. Abre os olhos para a minha vez. A Bebe. Gente. Para colar os cílios. A gente vai deixar a colinha aqui. E vamos esperar um pouquinho. Para não correr risco. E eu estou usando aqui uns cílios. Que eu gosto muito dessa marca. Que quis. Maravilhosa. Aqui. Aí eu tô usando a Isabela aqui Essa máscara Da linha Sol Também é o Dora Que é volume, né? Volumaço Que deixa esse volume incrível nos cílios Gente, já colamos esses cílios aqui Agora eu vou colar esse aqui Eu usei uma colinha da Macrylan Vou sempre pegar pelo meio E colando aqui as pontas Não tem mistério Tá? Meio e pontas Deixar a Isabela Os olhos fechados Pra poder Ó, já colou Abre os olhos que a gente fez, Isabela A gente vai curvar esses cílios um pouco mais Vamos unir agora os cílios dela Com esse aqui Com a bocheça Vou usar a máscara Pra cima Abre os olhos fechados Gente, olha só Agora eu vou pegar um marronzinho E vou fazer esse acabamento aqui de baixo Olha pra cima Pra unir Essa sombra de baixo Com a parte de cima Depois eu vou estar esfumando Depois eu vou estar esfumando aqui um pouco Tudo da Nina, tá, gente? Vou só não Fazer esse olho aqui Praticamente tudo Nina E agora a gente vai iluminar também Com a Eudora Olha lá, Isabela Fecha os olhos Gente, agora vamos finalizar aqui também Com o batom da Nina Eudora A gente vai finalizar essa maquiagem aqui Com a Isabela Esse batom A cobertura dele é super top E é um batom super liso Um, um, um Vamos passar aqui Esse batom que passou aí Entre eles estão raros Um, 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 um Gente, agora a gente está aqui Com a Isabela E está finalizando aqui o cabelo Está maravilhosa Fecha os olhos, Isabela Para poder O pessoal ver Olha que coisa linda Tá? Daqui a pouco A gente vai tirar umas fotos E vai colocar também lá no Instagram Se você não segue ainda Segue lá Cantinho da Joia Oficial Beijos e até o próximo vídeo Beijos e até o próximo vídeo